Quando a gente vê as fotos das artistas vestidas com sua roupa, parece que você desenha o corpo delas, parece que você costurou no corpo delas, como é que é esse processo? Então, a minha especialidade é mesmo modelar o corpo, como eu sou também, hoje eu sou trans, mas eu já fui, hoje se fala um drag queen, antigamente era transformista, então eu pegava os corpos de menino e eu modelava, eu apertava, soltava, então eu tentava deixar aquele corpo mais harmonioso e eu faço isso com elas. Então, esse truque tem que também ter, então eu acho que o meu carro-chefe é modelar, a Xuxa mesmo fala. Então, a sua escola da transformista é o que ajudou na sua fama. Isso, porque eu era um menino magrinho, reto, daí eu apertava a cintura, aumentava o quadril, então eu sabia transformar aquilo, o homo estava grande, se diminuía alguma coisa, a pessoa tinha um queixo maior, a gente deixava mais decotes ver para não dar para perceber o corte do pescoço para o queixo. Então, essas coisas você vai analisando e eu acho que foi isso. E quando você leva isso para o corpo da mulher, então é uma... Sim, que ainda é mais fácil, né? E é um conceito isso, né? Porque, achei tão bonito isso que você falou, porque moda, para a gente às vezes moda é só vestir uma roupa, é só desfilar, andar, só que é isso, né? É um conceito, né? O que a gente consegue fazer com uma peça de roupa? Um tecido que você modela... E vira uma segunda pele, né? Vamos dizer assim, é o corpo da pessoa. É uma identidade, né? Você vê moda com esse aspecto de identidade, quando você faz uma roupa para a Xuxa, quando você faz uma roupa para a Ivete, que a gente vai mostrar já já no nosso desfile, que ainda não acabou. Você acredita que você está reafirmando a identidade dessas mulheres, também desses meninos que são drag? Sim, porque eu peço, elas fazem... Isso aqui, eu quero que faça assim, aí eu faço um desenho para afinar, ou às vezes a pessoa quer ficar com um cômodo maior, a gente aumenta, a pessoa tem muito quadril, a gente tem que dar um truque, aumentar a proporção para ficar, para equilibrar. E cada uma tem a sua identidade, né? Mas elas têm que dançar, elas têm que sambar, como é que você concilia, então? Então, aí eu falo, por exemplo, a gente às vezes vê um show hoje da Beyoncé que está em auge, esses shows todos, milhares de roupas, cada hora uma roupa nova, ela postando. Você vê que a mulher é toda construída, né? Ela está com aquele corpo ali, você vê que debaixo daquele corpo tem uma estrutura toda modelada. que ela está toda, ali é tudo encaixado. Então, às vezes tem roupas que ela vai para um momento que ela vai cantar parada, ela pode usar o macacão inteirinho bordado, que ela entrou, canta quatro músicas lentes e saiu, mas ela não consegue abaixar. Aí a gente tem que fazer um elastro, porque a roupa tem que ser funcional. Senão a gente vai fazer uma roupa toda bordada, a pessoa não se mexe. Mas se você dançar de terno e grave, não tem como, de uma roupa toda segura. Então tem toda essa conversa, para que momento do show vai ser essa figurinha, Porque às vezes elas vêm com a ideia da Beyoncé, naqueles momentos parados da Beyoncé, ah, eu quero fazer, mas você vai dançar. Isso aqui só funciona se você ficar três músicas paradas de pele, você não vai nem sentar com essa roupa. Tem essa troca, né? Aí tem que explicar por quê. Isso daqui vai pegar na tua meia, se você usar meia, então você não pode usar. Então tem materiais que rasgam meia, uns strass de garra que pega ali em meia, desfia tudo. Então você tem que explicar os materiais que vão ser usados. Para o que ela quer fazer? Se ela vai dançar um show, ela tem que ter elastano. A gente fez muita coisa para a Anitta, tudo de muita like, para ela poder abaixar, dançar, fazer os shows que ela faz.